É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdida em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira O gigó Dessa vida Comprida a só Sou caipira, vira Bora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem Da minha vida Sou caipira, vira Bora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem O trem da minha vida O trem da minha vida Sou caipira, vira Bora nossa Senhora de Aparecida Aparecida Só caipira Só queria mostrar Pira, vira Pira, vira Para nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, vira Para nossa Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida É a terra Para nossa Senhora de Aparecida